19 em inglês, com o Amateur M3034 Vídeo, você tá falando! Galera, desculpa, essa aqui é a Nina Craft Quais places você tem aqui? 37? 3 O terceiro lugar hoje é no Miami Nina Craft Um prazer, parabéns, Nina Bem-vinda Olá, Nubi Olá, Nubi Por favor, você vai fazer a Internacional de Santos O próximo ano vai estar lá Severeiro Olá, Brasil Olá, eu sou o Brasil Fique uma foto, fica